Então, essas últimas obras surgiram através da quarentena. Por causa do tempo, do isolamento dentro de casa, a gente teve que se reinventar, né? Então, por isso que resolvi fazer essa coleção de pinturas agora, justamente para mostrar o que o artista fez nesse tempo isolado dentro de casa. A ideia das pinturas começou a surgir a questão assim, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na vida das pessoas que estão isoladas? Então, para você perceber, as obras têm bastante entrelinhas, bastante reviravoltas, né? E, no mesmo tempo, tem bastante cor, bastante cor viva, alegria. E, no mesmo tempo, você está vendo um pouco de tristeza. Então, é um pouco de confusão mesmo, porque nós estamos numa época bem confusa, né? A pessoa está contando os dias que está em casa. Por exemplo, eu tenho as reviravoltas da pessoa. Poxa, como que eu vou me desdobrar agora, sem trabalho? Como que eu vou ficar em casa sem poder ganhar dinheiro? Como que eu vou sustentar os meus filhos? Então, tudo isso acaba contando a obra, né? Eu faço, por exemplo, para um experimento, né? Quando a gente lava as mãos, a gente não sabe se lavou ela por inteiro. Se você pega uma tinta e suja ela inteira e vai lavar as mãos, você vai ver que ficou partículas sem lavar, né? O quadro, ele demonstra a mesma coisa. O vírus. Onde que está o vírus, né? E quando você, por exemplo, apaga a luz e ela, na luz negra, ela brilha algumas manchas, alguns traços, alguma coisa, ela está contando um pouco do vírus, mostrando que o vírus está ali. É muito importante essa questão de cuidado, de higienização. Então, a obra, ela acaba trazendo isso também. Que são as dimensões que tudo isso tem, né? Como ainda a gente está com os espaços culturais todos fechados, que nem museu, galerias, a ideia, então, é fazer, tipo, uma exposição online, né? Para que as pessoas possam estar olhando essas obras e para que a gente possa mostrar um pouquinho do que foi feito dentro do Ateliê do Artista e tudo que foi criado. Essas obras são a síntese da minha experiência na quarentena.